Boa noite gente, o pai Rafael Cigano aqui E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, fazer um unboxing de alguns oráculos que eu comprei Na livraria de um shopping que eu fui E também comprei um livro de simpatias, simpatias simples Só pra dar uma olhada mesmo e coleção Porque eu tenho uma coleção bem grande de livros esotéricos, de feitiços, de magia, de tudo Adoro esse tipo de livro Tô até pensando em voltar lá amanhã pra comprar um outro livro de bruxaria muito legal que eu vi Que ele é até irmão de um que eu tenho aqui comigo Bom, eu tenho aqui hoje o livro das simpatias Eu tenho aqui o Tarô Zem Oxo Que é esse aqui Que ele é muito famoso, muito famoso Mas a gente vai olhar daqui a pouco Eu tenho aqui o Baralho Cigano de André Montvani Olha que lindo, bonito, bonito né Eu tenho aqui também o Oráculo Sagrado de Runas Primeiro que a gente vai ver é esse Futark aqui E eu vou mostrar pra vocês coisas que eu modifiquei no Baralho Tá? Bom, vamos lá Vou abaixar aqui Vocês não vão me ver agora Vai prestar atenção só Nas runas Tá? Tirar as coisinhas daqui Para não atrapalhar a nossa intenção E a nossa ideia Tá? Então vamos lá Vou virar aqui pra vocês Tá? É... Quando você abre ele Ele se prende aqui do lado Com o imã Tá? Igual esse aqui E outros baralhos que você vê por aí agora, né? E aí você abre ele Vem de cara Vem um livro Vem um paninho Assim feito de pano de saco Tá vendo? Pra lembrar mesmo coisa antiga Olha só, gente Um paninho Vem as runas aqui do lado Elas vêm dentro de um saquinho plástico E vem um outro livreto aqui Que eu acho que esse aqui É pra você saber Como jogar Porque esse aqui não fala sobre como jogar Esse aqui parece que é Ensinando como jogar, ó Tá vendo? Eu acredito que é ensinando como jogar, ó Tanto que... Olha aqui, ó Ó Pra quem gosta de livreto É um prato cheio, né? Deixa eu fechar aqui Bom Primeiro eu vou mostrar uma coisa E agora... E depois eu vou mostrar outra Primeira coisa que eu vou mostrar É como as runas Elas vêm Deixa eu pegar um aqui Que eu ainda não pintei E vou mostrar, ó O livro Na capa do negócio Ele diz que é madeiras Olha, parece até galhos de árvore, né? Com marcas de pirógrafo Aqui, tá vendo? Mas na verdade A gente é enganado, né? Porque é MDF Cortado a laser Igual aqueles... Aquelas coisas de festa E vem com uma marcação fininha a laser Olha só Porque não tá focando A minha câmera do meu celular não foca, tá vendo? Fininha a laser, ó Já fiquei aborrecido nessa parte, né? Porque eu achei que era uma coisa E outra Eu nem ia comprar Mas... Aí vem fininho assim, ó Cortado a laser, ó Fininho Aí o que eu fiz? Eu peguei uma caneta permanente E melhorei a... A cor, tá vendo, ó Ó, vou pegar outra aqui, ó Melhorei a cor, ó Que é muito fino isso aqui Muito fino, muito fino mesmo Entendeu? Achei feio Aqui é um troço tão vibrante e bonito, ó Olha que vibrante e bonito Aí quando você vai ver, é isso Olha só Não gostei Então, se você me perguntar Vale a pena comprar? Não Não vale a pena comprar Porque você gasta dinheiro pensando que é uma coisa E na verdade não é É um... Um baralho, ó É um jogo feito de MDF E... Eu... E é caro, hein? Cento e dez reais que eu comprei Lá na loja Acredito que o Mercado Livre vai ser até mais barato E aí aqui vem o jogo Ao qual você vai botar dentro da Da bolsinha, ó Tá botar dentro da bolsinha As runas nórdicas Elas são muito boas, gente Porque elas abrangem muita coisa Presente, passado, futuro Respostas diretas É... Evolução espiritual E... E por aí vai Outras coisas, né? Então aí você bota na bolsinha assim, ó Fecha E pode carregar pra qualquer lugar Porque tem gente que gosta De... Runas Né? Eu sou uma das pessoas que gostam também Mas eu não tenho afinidade espiritual Pra jogo de runa Eu sou mais que um baralho cigano Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia Bom, esse aqui é o livro Agora ele tá bem fechadinho, ó Bem fechado Ó E aqui a gente fecha com esse aqui Deixa eu ver O outro que eu vou mostrar É o Zen Osho Aqui, ó Esse... Esse baralho de tarot Eu já quis comprar ele várias vezes Mas... Pelo fato de ele ter esses desenhos aqui Eu nunca me interessei Não é... Não é atrativo pra mim, sabe? Aí eu vou mostrar ele agora, aberto Ó Você abre ele Ele é pesado Tá? Você abre ele Puxa aqui, ó Deixa eu só botar mais perto Pra vocês focarem bem No baralho E aqui, ó Ele vem a caixa assim Papelão Isso aqui é papelão, ó Vem com o livreto Isso aqui é o livreto De lado Livreto, ó De lado Com todas as cartas Todas as cartas, ó E aqui são posições de jogar, ó Posições de você fazer seus jogos Ó Mas... Eu não sou chegado em livretos, né? Já falei várias vezes isso Mas é interessante Porque eu não conheço esse baralho Ele não funciona da forma que eu entendo Enfim, ó Outra coisa que eu não gosto desses baralhos Baratos É isso aqui, ó Olha aqui Eu tenho um ódio disso Isso aqui Eu não sei se vai estar focando E se vai focar Mas geralmente essas cartas Elas são destacadas Destacadas Olha aqui a pontinha Olha só a pontinha Tá vendo essa pontinha aqui? Porque é um papel grandão Que eles imprimem E depois começam a destacar Sabe? Então eu não gosto De cartas assim Que tem isso Que é um trabalho Meio mal feito, sabe? Meio mal feito É barato Olha, eu vou mostrar outro baralho também Que é assim Olha, eu tenho um baralho aqui, ó Baralho da Maria Padilha Foi 20 reais Foi dinheiro jogado fora Aí, ó Aqui, ó Descarta tudo destacada também Mesma qualidade Péssimo 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 Horrível Horrível Só comprei por coleção Coleção, tá? Coleção Esse baralho aqui foi 110 108 Se eu não me engano E eu não pagaria esse valor Olha, esse baralho aqui Eu comprei 450 450 Entendeu? Olha a diferença, gente Tanto do livreto Olha o livreto Ó Olha o livreto Olha aqui Olha a qualidade das cartas, gente É impressionante Olha só Olha a borda 450 reais, né, meu amigo? 450 E olha que eu tenho esse mesmo baralho Versão antiga Quando lançaram ele, ó Aqui, ó Tem o mesmo baralho, ó Aqui, ó De 5, 6 anos atrás Quando lançaram Ó, a borda fica assim Depois de um tempo A borda tá bonita Olha como ela fica Depois de um tempo, ó Mas não perde o dourado, tá? O dourado tá aqui Só não tá bonito Igual no começo, ó Ó Tá vendo? Ó E essa versão aqui tem mais cartas Essa aqui é a 36 Essa aqui tem mais 45, eu acho 40, alguma coisa assim E você não tem nem como comparar um troço de 100 reais Por um troço de 450, né? Mas você encontra aí Até por 200 reais Pelo Ebay E por aí vai Mas o vídeo não é sobre ele, né? E aí, gente Tem muitas cartas aqui Que eu Não entendo sobre Por exemplo Exaustão Repreensão A fonte Amistosidade Ó Celebração Voltando-se para dentro Apego ao passado O sonho Deixando ir A preguiça A harmonia Indo com a correteza Esquizofrenia Isolamento glacial Enfim São muitas cartas que Eu não entendo Vou tentar dar uma lida assim No livretinho Pra pegar uma base Mas não entendo Atrás não é brilhoso A frente é um pouquinho Ó Atrás não É um material bem barato Bem barato Que Não vale a pena Dar o valor Que eu dei nele Tá? Então fica aí O baralho do Zen Ocho Que existem outros Baralhos do Zen Ocho também E eu acredito Que esse é a versão Paraguai Eu acredito Porque eu já comprei Um baralho também Com a versão Paraguai Um baralho maravilhoso De tarô Os desenhos Maravilhosos Mas Em comparação Deixa eu até ver Se eu acho ele aqui Não Não achei não Não tá aqui Em comparação material Vagabundo Infelizmente Existe muito isso Aqui ó Ó Esse baralho aqui ó É o baralho das bruxas Comprei da China Foi 10 reais Isso aqui 10 reais 10 reais Da China Ó Vou pegar aqui Nunca joguei esse baralho Olha as cartas Nunca joguei Tarô das bruxas Olha o desenho Bonito né Mas olha a qualidade Ó Ó Ó a qualidade Atrás É bonito ó Mas qualidade Péssima Qualidade duvidosa Eu não compraria de novo Mas é só um Um item de coleção né Ó Adoro colecionar baralho Então Tem até esse do Zé Pilintra Ó Três baralhos iguais Ó Esse É igual a esse Que é igual a esse Eu queria ver se tá Pagando o Felipe Caprini Pra usar a imagem da Pombageira Que ele desenhou aqui E esse aqui ó Mesma coisa gente Não vale a pena Cada um foi 20 reais E não vale a pena Não vale a pena Aí tem gente que falou Ah pá Você não leva lá pra trocar Porque não me interessa Eu não quero Deixa aí Aqui ó Outro baralho também Que eu tenho gente ó É o baralho Dos 40 servidores Servidores do caos Tem uma qualidade boa É Fosco Mas a qualidade da carta Ó É boa Qualidade boa Entendeu? Mas foi caro hein Esse baralho foi caro Bom Vamos lá Outro baralho também Esse aqui O baralho cigano De Ander e Motivani Motivani Tradição Teoria E prática Logo o de cá Você já vê que ele é Muito bem feito Pelo menos assim Desenho né Ó Bem feito Bem feito É O livro É um livro bom Ó Capa dura Tá É um livro de capa dura Um livro colorido Não sei nem o que que é isso aqui Mas é um livro colorido Aqui ó Astrologia cigana E as doze casas Tá escrito Aqui ó Um livro colorido ó As pedras Eu sempre achei que isso aqui É os caminhos difíceis Né Mas tô dizendo que é as pedras Ó Isso aqui são Por exemplo A carta A morte Responde como Amor Trabalho Finanças E saúde espiritual São cinco Tiragens que você pode Por exemplo Tiragem para amor Aí ela significa o que? Rompimento e separação Tiragem para trabalho Fim de ciclo Mudanças radicais Tiragem para finança É Perdas Se houver investimento Na saúde Desgaste Fim dos problemas Espiritual Purificação E regeneração Então isso aqui são São o que o livro Tá falando né Mas eu não jogo Perante o que que os livros Ficam falando né Ó Olha só Escuta Capa dura Capa dura Bom Livro bom Bem feito Entendeu Esse criador Tá de parabéns As cartas Me lembra muito Cartas de tarô Muito Vem duas cartas aqui Falando que É um baralho cigano E que não deve ser vendido Separado do livro Essas cartas aqui Que é Descartável O baralho ele é assim Ó Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada Porque se tiver manchado Já vou falar mal Não tá manchado não Eu achei que tava manchado Porque aqui a parte rosa É maior do que Tá manchado? Não tá manchado não gente Eu achei que tava Achei que tava Vou comparar bem mesmo É Algumas cartas Parece que tá manchada Manchada hein Tem algumas Ó Algumas que é impressa É porque pela câmera Não vai dar pra ver Mas algumas Essa parte aqui É mais escura do que essa E já em outras cartas Não acontece isso É péssimo isso hein Isso não deve acontecer não Destacado também Ó Destacado Aquele negocinho Que eu falei na cabeça É Assim é o baralho Gente ó Ó Imagens bem simples Entendeu? Bem simples ó A estrela A cegonha Tá vendo? O cachorro A torre Aqui ó Não sei o que que é isso aqui O jardim Mas é bem simples É assim Tradição Tradicional Sabe Algo tradicional E ele vem com duas lacunas aqui Que tem uma no caso Mas é duas Porque eles vêm preso Nesse plastiquinho aqui ó Eles vêm preso Nesse plástico E ele vem Em dois gomos Que é até mesmo Pra encaixar Pro livro entrar ó Dois gomos Aí você bota o livro aqui E fecha aqui Entendeu? Ó Muito bem feito Pra quem é iniciante No Baralho Cigano Ó Recomendo Recomendo hein Pra quem tá iniciando No Baralho Cigano Eu recomendo Tá? Outra coisa também aqui É o livro das simpatias Da Carolina Chagas Aqui você encontrará Entre muitas coisas Dez sabedorias dos povos Do Alasca Meu Deus Ritual pra atrair Viagens Meu Deus Gestos para superar Todos o obstáculo Oração pra ajuda Estadeu Conceder ajuda urgente Simpatia pra conseguir Uma pista Que menino? Do futuro Chá pra um dia bom Meu Deus Arranjos pra movimentar Energias paradas Misturinha da prosperidade Simpatia pra dor de cabeça Crônica Rituais pra tirar Quebrante Ou em um mal olhado Gesto de pureza Do crescimento pessoal Meditando O 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 Cada pessoa tem um dom Dois, vida que você tem Dar Ai, não quero ler isso não O que que é isso? Mas tem muita coisinha legal, sabe? Muita coisinha legal Esse livro Ensina você a fazer a posição Da mão Simpatias Feitiços Coisa assim, leve, sabe? Magia branca Magia simples Ó, crie seu mantra Crie seu mantra Achei legal isso Montre a sua frase e lembre-se dela Sempre que precisar de um sinal divino Aí, ó, por exemplo Seu mês de aniversário meu é em outubro Orienta Dia do seu aniversário É dia 19 O meu O meu futuro Primeira letra do meu nome R O filho de Maria Orienta o meu futuro Tá vendo, gente? Que legal Legal, né? O filho de Maria Orienta o meu futuro Maneiro isso, hein? É um mantra O filho de Maria Orienta o meu futuro O filho de Maria O filho de Maria O meu futuro E por aí você vai Legal, legal Maneiro Muito legal isso aqui Baratinho R$60,00 esse livro Vale a pena Porque é um livro capinha durinha Não é dura Vem com um marcador de página Ó Legal, né? E eu espero Se o nome de Deus E o filho de Maria Orienta o meu futuro E eu li ele todinho Porque eu ando com a preguiça do satanás Pra ler livro Eu tenho que parar com isso Porque quem tem inteligência tem tudo, gente Quem tem inteligência tem tudo Então aqui a gente fica com as aquisições de hoje O livro das simpatias O baralho cigano O tarô zen de Oxo Futark Que é as runas E as runas Que legal, né? Então, gente Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau